E aí desenrolados, como que vocês estão? Eu sou o Lucas Krauch, especialista em conquista e desenvolvimento pessoal masculino E eu queria falar pra vocês hoje de um assunto extremamente importante Dependência emocional Cara, teve uma época da minha vida que eu só conhecia mulheres Ou tinha acabado de terminar com um ex ou ainda gostava do ex E eu não parava de me perguntar, cara, mas por quê? O que será que eu tô atraindo? O que será que eu tô fazendo? E eu comecei a refletir Aí eu falei, conheci uma pessoa que gosta do ex Que tá me fazendo de escada, que tá me fazendo de passatempo pra tapar o buraco dela Será que vale a pena eu me relacionar com uma pessoa dessa? Porque com certeza você já passou por isso Agora eu quero te contar uma outra coisa, que aconteceu comigo Eu tinha uma ex-namorada que eu gostava muito e tinha acabado de terminar esse relacionamento E nesse meio tempo eu conheci uma menina maravilhosa Que eu casaria com ela a qualquer momento se ela ainda me quisesse, porém não é o caso Eu queria o tempo inteiro falar com alguém, eu falava com ela Eu queria o tempo inteiro ter alguém pra sair, eu saia com ela Eu queria ter alguém pra beijar, eu beijava ela Eu queria ter alguém pra me relacionar, pra fazer amor, eu fazia tudo com ela Só que eu ainda tinha um sentimento muito grande pela minha ex E eu só usava ela pra tapar aquele buraco ali que a minha ex tinha deixado Sabe o que aconteceu? Um belo dia a minha ex me manda uma mensagem assim Oi, vamos voltar? E aí o lindão, o esperto, o burro mais que tudo Falou, vamos! Voltei com ela E eu não tava nem aí pros sentimentos dessa pessoa E aí o que eu fiz? Simplesmente descartei a menina que era maravilhosa, que me tratava super bem, que gostava de mim Pra voltar pra minha ex que eu sabia que não ia dar certo Mas tem vezes que não adianta ninguém falar Não adianta sua mãe falar, não adianta seu pai falar, sua família, seu irmão Você precisa quebrar a cara pra aprender Esse é o dilema, foi isso que aconteceu comigo Cara, quebrei o coração da menina lá Ela ficou super chateada comigo Terminei com a minha ex também seis meses depois Qual que foi a lição que eu tirei disso? As pessoas também fazem isso com a gente E se você se envolver com uma pessoa assim A sua única função vai ser tapar aquele buraco Tapar aquela necessidade da pessoa E ser descartado a qualquer momento E é por isso que várias vezes você se relaciona com alguém Que fala assim Ah, não deu certo porque a gente não tava na mesma vibe A gente não tava na mesma sintonia Estamos em momentos diferentes Gosto de você, mas eu preciso de um tempo pra mim Isso é desculpa Porque ela não gosta de você Ela tava te usando Ela nunca gostou Ela nunca quis estar com você Ela só tava te usando de passar tempo Enquanto era conveniente pra ela Então se você quer buscar alguém pra se envolver Pra se relacionar Primeiro de tudo Procure uma pessoa que esteja bem consigo mesmo Sabe aquela pessoa feliz Pra cima Independente Que não tem ex Que não tem sentimento Que... Ou pode até ter ex Mas que é bem resolvida É essa mulher que você tem que se envolver Porque ela sim vai fazer questão de você Ela vai te tratar bem Ela nunca vai quebrar a sua cara A não ser que você seja sacana com ela Ou as possibilidades dela quebrar a sua cara São muito menores do que a outra Assim como você Não se envolva com ninguém, irmão É difícil ficar sozinho Quando você termina um relacionamento Quando você gosta de alguém É demais É muito Mas você precisa voltar a fazer o que você gosta Você precisa voltar a sair com seus amigos Voltar a ver as pessoas que você ama Voltar a ver sua família A criar sua rotina de independência Porque se você estiver bem com você mesmo A outra pessoa também Não vai ser um relacionamento tóxico Não vai existir ciúmes Não vai existir possessão Ciúmes existem, mas um ciúmes moderado Não vai existir possessão Não vai existir um relacionamento pesado Pelo contrário Se você quer crescer na sua vida Tenha um relacionamento leve e saudável Isso tudo que eu te falei Não é amor Até namorado Tem vários casais que namoram E falam que são extremamente apaixonados Que é puramente dependência emocional Irmão, anota isso Amor é pra somar Amor é uma coisa que você faz Com paixão Que você quer ficar do lado da outra pessoa Que você apoia ela Que você é parceiro Ciúmes é sentimento de posse Você não é dono de ninguém Se a pessoa gostar de você Ela pode ter todas as opções do mundo Que ela vai escolher estar do seu lado E você vai ser tão seguro Que você não vai ficar vendo as pequenas coisas Não vai ficar vendo o celular dela Ela não vai ficar vendo o seu Talvez você nunca viveu isso Mas se você nunca viveu Você merece viver um relacionamento de verdade Uma pessoa que você gosta Mas pra isso acontecer Você também tem que estar preparado Não adianta nada você querer buscar isso E não estar bem consigo mesmo Então por isso que eu falo A gente tem que sempre estar na nossa melhor versão Cuida do seu corpo Cuida da sua mente Automaticamente você fazendo isso Sua autoestima vai melhorar Sua segurança vai melhorar A sua saúde emocional vai melhorar O seu controle da sua vida No seu trabalho Na sua profissão Na sua escola Na sua faculdade Tudo vai evoluir de outra forma Pra isso Só depende de você Aí é o que eu te pergunto Meu desenrolado Você tá fazendo por merecer? Você tá tentando entrar na sua melhor versão? Você tá preparado pra isso? Tá preparado pra viver uma vida Que você sempre quis? Com você mesmo E depois com outra pessoa? Porque se sim Você tá no caminho certo Se não Eu começaria a rever Algumas coisas da sua vida O primeiro passo É sempre estarmos preparados Não é à toa Que o pessoal fala Que eu sou o pai do preparo Porque eu me preparei Pra essa ocasião Porque eu sabia Que o programa Vai Dar Namoro Era oportunidade da minha vida E talvez você me conheça De lá por isso Mas Eu tenho que mostrar pra todo mundo Que eu não sou aquele menino Que só sei fazer cantada Eu tenho que mostrar Que eu tenho conteúdo Que eu tenho inteligência Que eu sei fazer o que eu faço Que eu ensino as pessoas A se tornarem a melhor versão delas E é facinho Você sair desse vídeo Inspirado e motivado A se tornar a melhor versão Pra achar uma pessoa Tão foda como você vai se tornar Difícil é você manter Essa motivação sozinho E se você quiser fazer isso Mais uma vez eu te falo Tem coisas Que só você pode fazer Por você mesmo Mais ninguém Eu posso te empurrar Mas se você não continuar Ninguém vai fazer isso por você Então esse foi mais um vídeo Do meu canal Se inscrevam aqui Se esse vídeo fez sentido Pra você Deixa o likezão Compartilha com os amigos Me segue lá no Instagram Também Que vai me ajudar bastante E caso você esteja pronto Pra se tornar a sua melhor versão Clica aqui embaixo Nesse link E vai pro meu treinamento Além da conquista Tamo junto Meu desenrolado E vai pro meu treinamento